Eu não ligo pra história desse jogo, sinto muito a todos Pra mim esse jogo aqui é palhaçada Porra, tá muito bonito o 3, cara Tá com cenários muito foda, mano Eu tô sem entender essa missão, cara Contate Olivia, como onde? Eu tenho um telefone? Dá pra comprar o Mountain Dew? Ah, eu não tenho uma moeda, cara Aqui Peguei uma moeda Nossa, tô entendendo completamente errado essa missão Achei que eu pegava a moeda e colocava o telefone Pra contatá-la Bom, sendo assim, você é obrigado a pedir um Mountain Dew, cara Não vai ter jeito Tá lá Eu realmente gastei meu dinheiro Pegando um Dr. Pop Deixa eu checar as coisas óbvias aqui no meio da estrada Se faz carro que tá com a luz ligada, tem alguém dentro Que é pra eu conversar Ah, deve ser pra cá, não é possível Caralho, deu merda demais aqui, hein Será que tem outro assassino na parada? Caralho, por que me largaram aqui? Ou melhor, por que largaram esses homens Com um insano como eu no meio do mato? Eles não sabiam o que estavam fazendo Devolve minha faca, né Merda Deu ruim, gente A bala não atravessa a grade Que coisa tosca Que porra é essa, cara? Pô, eu podia jurar que ia atravessar Sei lá o que eu pensei também, né, cara Será que eu tenho que seguir o caminho da floresta? Ou ele leva aqui também? Tinha um caminho da floresta lá Lá onde eu matei aquele cara Caralho, temos itens gratuitos Não perguntei, Xbox Pô, daqui pega Ah, que sacanagem Porra, não dá pra fazer nada nesse jogo Que porra foi essa? É isso, rapaziada Segurança voltando É isso Pode ir entrando aí Pode ir entrando aí, rapaziada Pô, só tá saindo, gente Que isso? Não entra mais ninguém na festa? Qual é, meu querido? Ficamos encarando há muito tempo? Porra, porra Amigo, eu trabalho aqui Não vou sair da tua frente Se alguém vai sair da porra da minha frente Vai ser tu Vamos saindo ou não? Filha da puta Filha da puta Vem cá Filha da puta Eu venho aqui toda semana É a mesma porra, cara É a mesma porra Sempre vem os caras Com licença Filha da puta E a mesma semana O mesmo negócio Principalmente hoje Estão desagradáveis Filha da puta Bom, mano Como eu tava dizendo Hoje a semana foi ralíssima Tá ligado? Filha da puta Filha da puta Filha da puta É sobre isso às vezes Tá ligado? Filha da puta Não dá bola não Não dá bola não Senão logo logo é contigo Tá ligado? Se vocês ficam dando bola Pra esse tipo de coisa Rapaziada Logo logo acontece com vocês Tá ligado? É isso galera Como eu tava dizendo O mundo Tá perdido Só tem maluco Só tem maníaco Nas ruas Então a gente tem que se cuidar A gente tem que manter Os amigos perto Tá ligado? Não acredito que eu morri Não acredito, cara Na moral Eu não sei o que pode Estar acontecendo Eu fiz tudo Da maneira mais correta Sério Me explica Como é que isso foi Acontecer comigo Consegui pular aqui por cima Fala galera Tudo bom? Só preciso testar Um negócio aqui Beleza Mano, que bizarro Alguém matou a mina aqui Na sala que eu acabei de sair Mataram tua amiga Opa E o dali foi sem querer Pô, essa balada Tá muito boa, né Parceiro Acho que alguém viu É sobre isso, né Cadê o bordão? Filho da p... Filho da p... Filho da p... Filho da p... Já era Já era Não dá Não dá Será que dá pra ganhar Essa fase toda Na facada Filho da p... Filho da p... Puta 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 Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Gente, eu preciso Eu preciso disso Gente Não dá Desiste do genocídio Jamais Filho da Filho da Puta Filho da Puta Não Tem como Tem como Tem como Vamos na calma Vamos na calma Cadê a minha faca? Por que eu dei soco nesse cara Ao invés de esfaquear ele? Filho da Puta Que isso, cara? E as facadas? Filho da Puta Filho da Puta Nossa, na teta Que isso? Igual aquele kill do todo mundo em pânico Que sai o troço da teta Da mina junto Silicone Isso Essa é a palavra Filho da Filho da Filho da Filho da Deu bom, galera Deu bom Bom Aproveitar aqui Pelo visto ninguém vai me achar aqui Meu Deus Do céu Gente, eu juro Ele tava aqui nesse canto Onde tem uma caixa E ele desapareceu do nada Vem aqui então Vem aqui então Se eu tô aqui Vem aqui Se eu tô aqui mesmo Vem aqui então Ah, não tem coragem, né? Não tem coragem Gente, vocês viram Que eu tava aqui Vocês tacaram Uma granada De cego Em mim Aqui Fiquei cego Porra Filha da puta Ele está com medo Ele está com medo Filha da puta Olha pra trás Filha da puta Tá lá, rapaziada Sem saves Na faca Já chegamos até aqui Filha da puta Mais um Mano, achei mais um Só na facada Nem sabia que era Tem uns vindo aqui Tem uns vindo aqui Oh, shit Não vou mentir Tô com medo agora, hein Filha da puta Filha da puta Vem cá Fudeu Não acredito Não acredito, cara Não acredito, cara Não acredito, cara Não acredito, cara Surprise, motherfucker Filha da puta Surprise, filha da puta Que isso, cara Deu a risada do bola Vocês ouviram? Por que que a gente inventou isso, gente? Por que que a gente inventou isso, cara? Por que que a gente inventou isso, gente? É impossível É impossível, gente Cansei Cansei De matar os outros Dessa forma insana Vamos das formas normais É o fim das facadas É possível Basta conseguir Fechei o olho Acho que funcionou em game Ninguém tem coragem de vir aqui, né? Vocês tem coragem de ficar amontoado assim Na volta de um homem que só tem uma faca Porque na realidade Vocês são tudo uns covardes do caralho Tudo uns covardes Chega Chega pertinho pra me dar tiro Olha isso Que ridículo Que ridículo Vocês são ridículos Filho da puta Que merda Gente, eu vou ter que dar um tiro Eu vou ter que dar um tiro Já era, galera Acabou, galera Acabou o desafio Não fui capaz Porra Vem, então Tá lá Não vale a pena, gente Não vale a pena matar todo mundo na facada, gente É um caminho sem volta da loucura, gente Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ele nem suspeita Ele nem suspeita Vamo lá Filha da puta Save novo Deu certo Finalmente Vai dar certo Vai dar certo O assassinato é o último que morre, porra Filha da puta Deu bom Deu bom Que me viu É, aí fodeu, rapaziada Aí fodeu, rapaziada Eu assumo que vocês não estão interessados agora, né Num acordo Já era Vou divulgar tua foto Fazer uma montagem de tu pelado Filha da puta Filha da puta Filha da puta Mas você não perguntou Quantos pintos esse homem tem Diversos Ele mata as vítimas E coloca os seus pênis no local do seu Atualmente ele possui 400 pênis Em sua coleção E aí, rapaziada Filha da puta E aí, ó Que é o foodtruck E aí, o que é que tu vai querer, meu parceiro Como é que tá, porra A festa apenas começou, rapaziada Oh, shit Ainda tem segurança vivo Fudeu, rapaziada Quase deu merda, hein 57 metros Fala, parceiro Não sei onde é que ele tá também Bora, bora procurar ele Bora procurar ele junto Bora Finalmente, cara Puta que pariu Gente, vamos nunca mais fazer isso Vamos nunca mais brincar de matar todo mundo na facada Sakura, Sakura Nasce quando anikura Kunari moshita Peta lascai Por onde cê passa Tasque só cê tem Kudasai Sakura, Sakura Nasce quando anikura Kunari moshita Peta lascai Por onde cê passa Tasque só cê tem